Boa tarde, pessoal! Segunda-feira com muita chuva aqui em Londres. Sim, gente, nem vou mais reclamar do tempo, né? Mas tá chovendo. Não sei lá, o verão, a primavera não chega. Sei lá, ficou aí no Brasil com vocês o calor, porque aqui ele não tá querendo chegar, não. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu sempre recebo alguns e-mails falando sobre isso. Inclusive porque eu já fiz outro vídeo falando sobre isso, que é sobre relacionamentos virtuais, mas de mulheres brasileiras com estrangeiros. E nos últimos tempos eu recebi uns e-mails meio cabulosos, sabe? Até respondi as pessoas, lógico, em off. Mas como tem acontecido muito agora, eu resolvi vir aqui dar uma dica pra vocês. Bom, gente, muitas mulheres, muitas mulheres brasileiras que vêm pra fora, muitas conhecem os maridos pela internet. Claro que tem casos aí que deram super certo, a pessoa tá super feliz. E como tem caso que o sonho virou um verdadeiro pesadelo, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, que a gente tem que tirar da cabeça é que, gente, casar com estrangeiro não é uma mistura de mundo da Disney com o seu príncipe encantado. Eu sei que muitas mulheres, elas às vezes conhecem também esses estrangeiros no Brasil, enquanto eles estão de férias, um período de férias, que é completamente diferente de quando você vai morar, conviver com essa pessoa, né? Eu tive até uma menina que ela falou comigo, ela tava falando. Ela falou assim, nossa, Dani, chegou lá no Brasil, ele pagava tudo, fazia, acontecia, chegou aqui. O cara é o maior duro, o maior pão duro. Gente, vocês têm que ver também que o cara, às vezes, ele guardou dinheiro pra fazer essas férias, às vezes por um, dois anos. Então, ele vai lá, escolhe duas semanas pra realmente ele gastar o que ele quer. Mas a realidade na Europa, talvez seja diferente do que passa na cabeça dessas mulheres, entendeu? Então, vocês têm que ter muito cuidado. Tem muitas mulheres que conhecem esses caras em férias e às vezes chegam aqui achando que vão ter uma vida de rainha, de princesa. Muitas meninas que até me escrevem, elas mesmas falam, são meninas de classe média baixa no Brasil. Então, elas vêem também... Peraí, gente. Para que aqui é tudo sem edição. Então, às vezes, ela vê nesse cara uma chance dela melhorar de vida, o que também não está errado, né? Desde que ela esteja indo por amor. Porque, gente, pelo amor de Deus, você ficar em casamento com amor já é difícil. Imagina por interesse. Deve ser um sacrifício, tá? Bom, eu recebi três e-mails, acho que nos últimos meses, que me deixaram muito, assim, chocadas, que foram e-mails falando sobre violência doméstica que essas meninas estão vivendo. E eu estava vendo na internet, gente, uma dessas meninas é da Dinamarca, e duas dessas meninas, elas moram na Bélgica. E eu estava vendo na internet que... Acho que está chegando, gente. Peraí. E eu estava vendo lá na internet o seguinte, que os países mais violentos da Europa, num ranking, que eu posso deixar até o site para vocês aí embaixo, é Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Holanda. São os países que as mulheres mais sofrem violência doméstica. Uma entrevista feita com mulheres nesses países constatou que 45% das mulheres entrevistadas sofreram algum tipo de violência doméstica. E o pior, gente, que não é só violência doméstica, é violência psicológica, abandono emocional, que é quando a mulher se sente um fantasma dentro da própria casa dela, as pessoas passam, parece que ela não está ali. Então, eu acho o seguinte, se você conheceu esse cara em umas férias, sabe, gente, procure conhecer melhor, vá passar umas férias na casa dele antes de fazer qualquer tipo de compromisso. Porque, olha, os primeiros seis meses sempre é uma maravilha, né? Depois, sim, que você... Às vezes, você não conhece essa pessoa, você não sabe como que ela é, como que é a personalidade dela, se ela vai te tratar bem, se não vai. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de conhecimento. Muitas mulheres vão para esses países aí que elas nem conseguem falar a língua. Então, elas já se sentem... Elas se sentem muito dependentes desses homens. Elas não conseguem trabalho, porque elas não têm nem visto ainda e nem têm a língua. Então, fica mais complicado. Elas ficam 100% dependentes desses homens. Mais uma coisa. Gente, tem vários sites aí que vocês procurarem, onde as mulheres constatam, elas contam as histórias delas de violência, o que elas passaram. Então, assim, dá uma olhadinha para vocês não caírem em uma enrascada. Se você conheceu a pessoa pela internet, gente, procure o máximo que você puder sobre essa pessoa. Eu não acredito que ninguém... É igual eu vi uma menina contando de um turco que, com dois meses que ela estava na internet com ele, ele pediu ali em casamento. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. E o cara não tinha nem visto ela na câmera, só por foto. Então, assim, você já vê que essa pessoa não deve ser uma pessoa muito normal, né? Então, procure o máximo, o máximo de informação dessa pessoa. Vá no Facebook. Gente, dê uma de Sherlock Holmes mesmo. Investiga mesmo a vida dele. Pelo amor de Deus, vai ver essa criatura pela câmera. Não vai ficar confiando em foto. Não mande dinheiro se alguém pedir. Contando aquela história horrível que a mãe morreu, o pai morreu, teve um... Não mandem, porque tem muitos também que é golpe. Então, acho que tudo isso vocês têm que saber. Tudo isso vocês têm que estar... Vocês têm que estar com... Sabe? Vocês têm que... Não deixa o amor cegar vocês, não. Sabe? Esteja assim, ó... Focada pra você não passar perigo nesses lugares. E se por acaso aconteceu pior quando você chegar, denuncie. Gente, vai na polícia. Você liga pra polícia, denuncia pra vizinha. Eu denuncia pra alguma amiga brasileira. E se você é brasileira e sabe de alguém que está passando por isso, eu acho que você deve denunciar. Entendeu? Porque às vezes a pessoa está ali tão confusa que ela não consegue nem saber o que ela vai fazer. Então, tem brasileiras, gente, que elas vêm pra Europa, elas não sabem nem pra onde elas estão indo. Elas vão parar em cada... Muquifá aí, entendeu? Às vezes cidades pequenas, do interior, do interior, do interior. Então, elas não sabem nem pra onde elas estão indo. Então, é a hora que aquele sonho, aquilo tudo que elas imaginaram pra elas vai se tornar um pesadelo. porque vocês têm gente que não deixe... Porque, olha só, eu acho que a carência afetiva de algumas mulheres acaba com que elas meio que fiquem cegas e se entregue completamente a esses homens. O Brasil, infelizmente, os homens, ele tem aquela coisa que a mulher não pode ter mais de 30 anos, que a mulher tem que ser sarada, que tem que ser linda, que tem que ser aquilo. E na Europa a gente sabe... Desculpa, gente, mas eu estou ajeitando meu cabelo. E na Europa a gente sabe que não tem isso. Então, a gente... Essas mulheres acabam se sentindo desejadas. O europeu realmente não tem isso. se você é gorda, magra, feia, alta, branca, preta, azul, amarela. Eles não têm isso. Então, acabam que muitas dessas meninas, dessas mulheres, às vezes separadas, com filhos, tudo, elas acabam acreditando que sim, elas acharam verdadeiro amor. Teve um... Eu estava lendo num blog que teve um cara na Dinamarca que levou três brasileiras, não na mesma época, mas ele já levou três brasileiras e ele foi denunciado porque ele tinha uma dívida muito grande com a Receita Federal da Dinamarca, de imposto, e o plano dele era colocar essas brasileiras para se prostituírem lá. E ele falava, eu te ajudei a pagar a sua passagem, ajudei a pagar isso, aquilo, agora você vai ter que me ajudar também. Então, assim, tem que ter muito cuidado, gente, porque é igual eu falo, nacionalidade não quer dizer que o homem presta. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins em qualquer parte do mundo. Então, tome cuidado, investigue, não vá no escuro. Procure saber se tem brasileiros naquela cidade, se pode te ajudar a saber daquela pessoa, principalmente cidades menores, cidades pequenas, normalmente para onde as meninas vão. Então, procure saber, sabe, com alguma brasileira, entra numa comunidade da cidade, sei lá, gente, investiguem. Não vá, sim, um tiro no escuro, porque é complicado. E se alguma coisa de pior acontecer com vocês, denuncie. Também não fique lá esperando. Você vai entrar nesse país com a passagem de ida e volta. Make sure, tenha certeza que essa passagem sua vai ter validade para seis meses a um ano, para que você tenha a sua passagem de volta se qualquer coisa acontecer. Guarde isso bem guardado. Se a passagem sumir, você guarda no seu e-mail, você sabe a companhia aérea que está. Gente, façam isso. Não, sabe, não fica assim confiando muito nas pessoas, porque, infelizmente, as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes e cada um tem uma intenção diferente. Claro que eu conheço mulheres que são super felizes, casadas, filhos, e, nossa, elas não querem outra vida. Como tem mulheres que me escrevem também, que eu não vou mostrar o e-mail delas, óbvio, mas é cada caso de arrepiar os cabelos. Então, assim, o que eu falo para vocês é isso. Investiguem. Infelizmente, não tem... Ninguém nasce com estrela na testa. Minha mãe já falava isso, né? Não tem como a gente saber, sabe? Mas... Não tem como a gente saber, mas eu acho que tem como a gente se precaver. Se você está sentindo alguma coisa estranha, se você sabe... Confie na sua intuição, confie nos seus sentimentos, que muitas vezes eles não falham. Muitas vezes eles não falham, tá bom? Então, acho que é isso que eu queria falar. Era mais um alerta para vocês. Beijo. Até o nosso próximo vídeo. Se gostaram, dê um joinha. Compartilhe aí no canal. E até mais.